Música É, o neutro ali agora Vamos tocar na trilha Eu e o Gui, bora Gui Isso, vamos que tem bastante ainda Que tem bastante Banana Lama 2022 Começou um peço mais de alta aqui Vai olhando pro lado, vai Música 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 E aí E aí Gui, tá ligada a câmera filho? A câmera? Então beleza, vai, meta a mão E aí Gui ó, um tranchinho mais de alta aqui agora E aí Gui, olha o tranchinho mais de alta aqui agora E aí Gui, olha o tranchinho mais de alta aqui agora E aí Gui, olha o tranchinho mais de alta aqui agora E aí Gui, olha o tranchinho mais de alta aqui Vem lá, vem lá, vem lá Arrope Não tem tanto obstáculo né, assim é legal, não trava, a mão atrasa Opa, deu escorregadinha, tá levantando também O Gui quando vê as pessoas assistindo, parece que ele acaba se empolgando, aí que ele dá uma acelerada mesmo Beleza, beleza, vai embora, vai embora, vai embora Vai aqui, sente a emoção, ó, do que andar no maior encontro de trilhos do mundo Esse homem, olha lá, é meu filho, é meu filho Guilherme 11 anos de motinha participando aqui, banana lama 2022 No meio das motaiaróis, olha, 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 olha Gui Vai filho, o pai tá aqui, tá junto, tá tentando te acompanhar Tá indo junto enquanto pode Tá no caminho certo, tá acelerando Tá, ó, ó Tá, ó, ó Tá, ó, ó E aí Olha o vídeo da garupa Jogar barra no pai não Os outros mano Ai meu ouvido É mano Saiu da trilha, tem mais um trecho aqui que o público está presente Vamos olhar as motos para passar Eu acho que agora está chegando no final E esse foi o Banana Lama 2022 O maior e melhor encontro de treineiros do mundo Aí que vocês acompanharam Opa Puderam acompanhar o vídeo aí Eu espero que vocês tenham gostado Tenham curtido o formato que eu gravei Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez Eu convido a estar se inscrevendo aqui no meu canal Eu só coloco coisas disso aqui É moto, é trilha, é rolê É muita adrenalina Também se você curtiu Eu peço para que deixe o joinha e deixe o like Fortalece para nós Isso incentiva muito a gente A estar sempre continuando A trazer vídeos novos para vocês Fechou? Eu vou ficando por aqui Então até o próximo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí Beleza Lão? E olha Fala o nome aí Fala aí, está gravando Lá do Rio Grande do Sul Lá do Rio Grande do Sul E o seu nome é? Eric Eric Boa trilha, valeu Valeu É muito legal esse reconhecimento Do público que acompanha a gente Eu fico realmente muito grato Aqui agora Nós estamos na entrada A gente faz o retorno ali Passa todo o caminho que a gente saiu E finalizou Top, top E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.